Pronto pessoal, estou de volta, vamos continuar Bom, vão ter duas portas Lá do outro lado onde eu fui pegando os itens Vai ter uma porta lá e vai ter essa As duas vão estar no mesmo lugar, então Vocês podem escolher qual vocês querem entrar E ambas vão ter esses corpos Bom, por que vocês precisam de spaces pra essa parte? Porque vai ter esse negócio aqui E ele vai estar fazendo alguma coisa nesse Asteroide Eu não sei o que ele está fazendo direito Mas eu sei que a gente tem que destruir esse negócio Então a gente para ele E atira esses negócio aqui de energia Tá Vamos aparecer alguns inimigos Que é aqueles bichos rastejantes Só que evoluir Vão ter algumas caixas no ar Uma pra cá Pega a caixa Sinto que tem um atrás de mim É, tem Aff, não morreu Tchau Bom, esse daqui não Ah, meu Deus Aff, pode cacar Certo? Enfim, como eu ia dizer Esse daqui não é o único Então vocês Então vocês Deem uma volta Tipo uma volta Assim no lugar Vocês subam aqui no teto Para destruir o outro E vai ter uma outra caixa aqui em algum lugar Eu não lembro muito bem onde que ela está Mas eu lembro que tem outra Aqui Tá, e o seguinte Se vocês deixarem esse negócio aqui Ele está se mexendo Se ele encostar em vocês Vocês vão morrer Então o que eu recomendaria vocês fazerem Vocês corram pra cá E venham aqui do outro lado Que aqui ele não chega Vocês apertem em A Pra implantar Essa jossa aí Eu não sei Eu não sei Falar esse negócio aí em português Tá E vai ter mais esse negócio aqui Então Vocês tentem ser rápido Eu pelo menos vou Tentar ser Por causa que eu estou ficando Eu esqueci de tunar o negócio de ar Pro Isaac Do Rig Então Eu estou com pouco ar Com pouco oxigênio Aí a gente já está Ficando sem oxigênio Aí é que vocês torem cuidado Na hora que vocês forem voltar Ai, eu não sei pra onde que eu vou Olha lá Ele vai em tudo quanto é lugar Já sei o que foi Aí Eu tenho o pavor desse negócio Tem medo de que ele me mate Toda hora Tá Então agora é só vocês voltarem Vem pra cá Abre a porta Tá logo Vai Deixa eu usar aqui Se é isso, recharge Vai ter um inimigo rastejando aqui Sem perna Depois é só a gente voltar Lá onde tinha aquela caixa Lá pra queirar esses bichinhos Deixa eu só ver o que eu tenho aqui Aí eu tenho que passar no beijo E agora aqui está pegando fogo Em algumas partes Então vocês torem cuidados Pra não serem queimados Tira Mas está de brincadeira Tira esse negócio daí Aff Aleluia Parece que tem um imã no negócio É só vocês levarem a caixa onde 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 A gente tirou da outra vez Deixa eu ver se tem um Tornado de mão Bom, então Vindo pra cá Vai ter Um store Eu vou Ter que tirar algumas coisas Nossa, eu trouxe esse moment pack Não tem como parar Peraí Inventário lotado Pronto Acho que assim já está Opa Ai meu Deus Eu tinha que fazer essa cagada Acho que está bom Então está É, eu não vou tornar por enquanto Eu não vou carregar minha fita por enquanto Por causa que Lá em cima vai ter um power node Eu vou poder aumentar Minha capacidade máxima de vida E minha vida vai aumentar no máximo Então Vai ter esses bichinhos aqui também Vocês tem um cuidado Porque vocês usam a chave E abram a porta Assim Daqui a gente vai poder lançar o asteroide Aqui vai ter um power node E algumas caixas Vocês recolheram tudo Que vocês encontrarem Tá Só a gente Acionar aqui E a gente lançar o asteroide Pra gente poder Mandar uma chamada de emergência Beacon's on its way All functions normal And broadcasting wideband Now we just have to hope Somebody's listening I'll position the array receiver I thought I saw my brother again He waked me Like nothing was wrong Okay I should be able to leave this channel open What? The cons array receiver Isak Can you get back to the bridge? We need that array online Or we can't receive signals From anyone responding to the beacon Tá Então É Qual o problema agora? A gente tenta sair E tranca Legal né? Então agora a gente tem que ficar preso aqui com o monstro Monstros alienígenas Seja algo Um instantinho Desculpa Eu não sei se tá baixo aí no vídeo Eu não sei se tá baixo Eu não sei se o volume tá bom Eu não sei se tá alto Morre? Carrega Recarrega Recarrega Tira Tira Ah Não é possível Estranca? Minha vida tá baixa Mas eu não vou carregar Porque não tem necessidade Por enquanto Porque eu vou usar O negócio lá Aqui 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 Health points Pronto Primeiro da carreira E agora eu tenho seis quadradinhos de O que me deixa menos vulnerável É Eu vou tirar algumas coisas daqui Eu recomendaria vocês fazerem tudo que vocês têm Tudo que vocês têm De fazer Nesse store Por causa que no próximo Vão ter inimigos pertos E Só que eles Eu não sei Definir eles Assim falando Ai caramba Agora se eu não me engano A gente vai voltar pro lugar Lá do capítulo 4 Tá Carabéns Cadê? Então vai ter Esses bichinhos aqui E eu não recomendo vocês estarem lutando com eles Só fugir Então aqui a gente chega no final do capítulo E do vídeo Mas então é isso pessoal S.O.S Terminamos o capítulo 7 Liberamos essa conquista Mas então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Então falou Até o próximo Comentem Tchau